Oi pessoal, hoje eu vim trazer para vocês o primeiro pão caseiro do canal. Eu peguei do canal Menino Prendado, é o pão caseiro fácil. Então o que nós vamos precisar? Vamos precisar de 50 gramas de fermento biológico fresco, vamos precisar de 3 colheres de sopa de açúcar, aí vocês vão perguntar, é açúcar refinado ou é o cristal? Eu usei o cristal aqui e deu certo, mas se você quiser colocar refinado, pode colocar. 500 ml de água morna, tá? Uma xícara de chá de óleo, só que eu modifiquei a receita e coloquei meia xícara de óleo, que dá mais certo. Dois ovos, tá? Uma colher de café de sal, eu vou colocar o sal grosso, porque depois, conforme você vai fazendo a receita, ele vai se dissolver. Se você tiver só sal refinado, pode colocar também, sem problema. E aproximadamente um quilo e meio de farinha de trigo, até dar o ponto da massa. Então, bora trabalhar? Bom, pessoal, vamos colocar o fermento já aqui nessa vasilha aqui. Vamos colocar a água morna. Não pode ser fria e nem quente, gente. Tem que ser água morna, para os componentes do fermento ativarem, tá bom? Então, vamos mexer bem esse fermento. mexer bem até dissolver tudo, tá? Bom, pessoal, agora eu vou colocar os dois ovos aqui. Vamos bater... Tira esse celular aqui, por favor. Vamos bater esse ovo aqui, bem batidinho. E vamos colocar aqui. Agora, vamos mexer. Vamos colocar as duas colheres de açúcar. Mistura sempre muito bem, tá, gente? Se vocês preferirem colocar no liquidificador para bater, você pode fazer, sem problema. Vou colocar meia xícara de óleo. Pega uma colherzinha pequenininha para mim, irmã. Hoje, eu estou contando com a ajuda nos bastidores. Obrigado. Como esse sal é o sal grosso, então, eu vou colocar só uma colherzinha, tá? Pede a receita uma colherzinha de café. Então, eu vou colocar só uma pitadinha de sal. E, como eu falei para vocês, se vocês quiserem usar o liquidificador, pode usar. Eu vou usar o meu mix aqui para bater e já volto. Tá bom? Bom, pessoal, eu troquei um pouquinho o cenário aqui, porque a gente tem que colocar a farinha agora. Então, vocês vão colocando farinha de acordo com a necessidade, tá? Vocês vão colocando e vão mexendo. Hoje, eu tenho um ajudante aqui, então, vai ter uma mãozinha a mais aqui me ajudando. O pão não dá para fazer sozinha. Minha mão está limpinha, caso alguns críticos falem que eu estou colocando a mão na massa, mas tem que colocar a mão na massa mesmo. Ficar com a mão bem limpinha e colocar a mão na massa. Então, coloca a farinha até dar o ponto. Bom, pessoal, voltei agora com o pão praticamente pronto. Aí, vocês vão falar, mas você não mostrou a parte que você estava colocando o pão na mesa. Gente, se eu for colocar tudo que eu faço aqui nesse pão, vai umas duas horas. Porque esse pão, como todo pão, leva mais ou menos duas horas para ser feito. Mas fica uma delícia. Então, quando vocês colocarem ele na mesa, vocês já vão colocando bastante farinha, tá? E vai sovando. Tá? Pode pôr a mão na massa aqui assim mesmo. E uma coisa que o meu marido aqui acabou de me ensinar é colocar o pacote de farinha aqui, ó. Que eu não sabia trabalhar sozinha. Aí, ele colocou aqui, ó. Fica super fácil. Ele está me ajudando, ligando a câmera e desligando a câmera para mim. Meninas e meninos, que eu sei que tem meninos também no canal. Parou de grudar na mão? Então, faz um carinhozinho nele e coloca ele nessa travessa e coloca... Dá uma arrumadinha nele assim e coloca um pano de prato em cima e coloca dentro do microondas ou dentro do forno para descansar durante 40 minutos. Ok? Bom, pessoal, agora depois de 40 minutos descansando, ele já cresceu. E agora nós vamos colocar na mesa e vamos enrolar. Então, agora eu coloquei na mesa, coloquei um pouquinho de farinha na mesa. E agora, o meu marido vai enrolar para nós. Porque nesse pão a gente tem que ter uma ajudinha. Então, vocês vão esticando o pão. E eu vou colocar nessa forma aqui, ó. Só enfarinhada, tá? Não precisa colocar óleo. É só enfarinhar para ela não grudar. Faz com calma, sem pressa, tá, gente? Então, bora lá. Ó, meninas. Meninas. Pessoal, né? Porque tem meninas e meninos nesse canal. Então, ó. A gente joga a farinha embaixo e joga um pouquinho de farinha em cima também para não grudar no rolo, tá? Aí enrola bonitinho. E coloca essa dobrinha aqui, ó, para baixo, tá, gente? Para depois, na hora que for assar, ele não abrir. Coloca para baixo, irmão. Ah, tá, tá, para baixo, né? Pessoal, deu isso de pão aqui. Agora eu vou colocar um pano de prato em cima. Vou colocar no forno por mais 40 minutos para descansar, ok? Pessoal, depois de 40 minutos, nós tiramos do forno. Acabamos de acender o forno 280 graus e nós vamos colocar o pão lá no forno pré-aquecido. Não, pré-aquecido não. Acabamos de acender o forno 280 graus e nós vamos colocar assim mesmo no forno por 10 minutos, tá? Nós já colocamos no forno e o que eu vou fazer? Eu vou ficar sempre pondo a mão aqui. A hora que ele estiver bem quente, aí eu abaixo o fogo para 180 graus e deixo mais ou menos uns 30 minutos. Então, no total dá 40 minutos de forno. Assim que eu faço aqui em casa. Pessoal, foram 30 minutos ou até o pão ficar douradinho do jeito que vocês querem. E eu não coloquei gema de ovo em cima porque eu não achei necessário aqui em casa, tá bom? Deu quatro pães desse daqui. Tem mais uma outra forminha. E daqui a pouco eu vou abrir os pães para vocês verem por dentro, tá bom? Bom, pessoal. Aqui está o pãozinho maravilhoso. Super fofinho. Eu gosto de mostrar ao vivo e a cores para vocês como que ele ficou, ó. Ele está quentinho ainda. Está dando para segurar. Ele está bem molinho porque ele está quentinho, mas ele fica mais gostoso ainda no dia seguinte. Agora, a gente passa uma manteiguinha e corre para o abraço, ok? Gente, quem gostou do vídeo, clica no joinha para ajudar na divulgação do canal e se inscreve no canal aqui para você não perder nenhuma receita. Fiquem com Deus, na santa paz de Deus e até o próximo vídeo.